E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Põe o que eu disse antes de esbarcar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando doidinho Safa, safadinho, safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho, safa, safadinho Porra amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra amor, mas se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação Pra cama repetida Porra amor, mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra amor, mas se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação Pra cama repetida Vai, é, 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 pra, está, tuta, pupa, r Holô, no patente, e lá tem quebrada Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar Eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Assata o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safa, tio, safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Assata o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safa, tio, safa Porra, amor, se tu não me ajuda Tira a boca da minha, se o corpo do meu Tira a mão da minha nuca, vai! Porra, amor, se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Porra, amor, se tu não me ajuda Tira a boca da minha, se o corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor, se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida É o gigante qual já não Pra tocar no paredão Caridinho é o nome dela Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano, te mata Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano, te mata Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Vem, vem! Ô vontade de ser escano, te mata Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Ô vontade de ser escano, te mata Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Ô vontade de ser escano, te mata Só sei de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim E ela vem toda na Fendi E ela vem toda na Fendi E ela vem toda na Fendi, pulseira da Pandora Tirando meia hora da calada de rejota Trouxe flecha lá em posa, sabe que é gostosa E que em qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da Pani No meu sistema coração curtou circuito Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9,99, tá posto de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero curto Diz o lema que tá tirando o meu sono A razão gruta aqui não, mas o meu coração tá surto Meu lema é zero apego, mas tô pedindo arrego Basta só lembrar dos beijos com rostinho e quero mais Ela chegou de um jeito, descontro e curou inteiro Esse meu psicológico e agora onde é que vai? Coração do maluqueiro rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado nem sempre é ser sagaz Problema não é dinheiro, é o coração É um otário que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha, de opção no bololô Ela não sai da minha mente, não importa onde eu tô Se perguntam se toam, eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida que já manja e manipula um coração Como é que expressa, aturo nesse mestre Faz travessuras que são tipo camassutra Que se a mente não surta o coração que enlouquece Rodou nas curvas da bandida que já manja e manipula um coração Como é que expressa, aturo nesse mestre Faz travessuras que são tipo camassutra Que se a mente não surta o coração que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Cruceira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Os flash ela nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo fica maravilhosa O problema é que essa morena da fan No meu sistema coração por torcer boito Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9,99 da pôs de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela cuidou nada E o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não Mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero pego Mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar dos dedos Com o cinto que era um masque Ela chegou de um jeito Que me configurou inteiro Esse meu psicológico E agora o principal Coração do maloqueiro Rotor nem tava ligeiro Dá prova que tá blindado Nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário E se ilude bem mais Faço do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam eu sou Onde vou que se nada mude Quem conhece o maloqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas cunas da bandida Que já mente manipula O coração como é que estete Durou nesse mente Faz travesuras Que são tipo calma Tudo é que se a mente Não curta o coração Quem não quer Foguei nas cunas da bandida Que já mancha e manipula O coração como é que estete Faz travesuras Que são tipo calma Tudo é que se a mente Não curta o coração Quem não quer E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Segura o foguete Joga, joga a mão em cima Joga a mão em guitarra Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois não tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes Esse é o menu Batista Simone Mendes Joga a mão, joga a mão em guitarra Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois não tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Você já foi de azeiro Meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou Ela cismou com um contato Diferente e diz Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Viu nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Por que ela vai responder Você dá uma mensagem Que provoca que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Mas isso também acontece de outro jeito Vou contar Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ele cismou com um contato Diferente e diz Fala com ele Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Não teve o que fazer Não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Eu vou falar o que Simônio Guilherme Beno É sucesso, Brasil Obrigado, meus amores Tá tocado os pares dois de todo o Brasil Segue o seu Tony, meu bem Você tá bem assentado que me deixou Tua safada gostosa Tua safada gostosa Mas vou cá me amou Tua safada gostosa Mas vou cá me amou Segue o seu Tony, meu bem Fim de semana e farra, muita pinga e cachaça Chama minha galera pra nós e comer água E no meu paredão vai tocar muito friseiro Mulher desmodelo, hoje é comigo mesmo Mas na segunda-feira eu vou lembrar dela Aquela sentada que não desapega Nossa pereira sentada que me deixou Tua safada gostosa Mas vou cá me amou Pra mim é ter de ser o teu lugar não sai Quando o do que cabe eu gimear demais Cadê a foto de você? Com a legenda de testão Cadê o nome dele? Na sua piel do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Somando um torrido Cansei de te beijar No carro Sem passar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de ver É igual dois fugitivos Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Quero ver você Cê vem me buscar Somando um torrido Cansei de te beijar No carro Sem passar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de ver É igual dois fugitivos Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Cê vem me buscar Somando um torrido Cansei de te beijar No carro Sem passar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de ver É igual dois fugitivos Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Chegou o malvadão Agora o baile para E ela me encarando Rebolando no salão Você com esse bundão Jogando na minha cara E eu já tô perdendo Minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim Que eu tô fazim Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Cê tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa Balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nosso Tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa Balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nosso Tamo na disposição Se tá rebolando pro patrão Chegou o malvadão Agora o baile para E ela me encarando Rebolando no salão Você com esse bundão Jogando na minha cara E eu já tô perdendo Minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim Que eu tô fazim Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Cê tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa Balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nosso Tamo na disposição Cê tá rebolando pro patrão Vem no bate-coxa Balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nosso Tamo na disposição Se tá rebolando pro patrão Ah, ah, ah Estourou, papá É o nome do Pavar LP, Tubarão, Falcão Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de fivela e chapéu Rai Lucão Rai Lucão, o sonzão e o sul filme pretão E elas na carroceria bate a bunda no chão Rai Lucão e o sonzão e o sul filme pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Lucão e o sonzão 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 O pau torrando Dentro da Rai Lucão Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Rai Lucão LP, Palcão, Tubarão Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de fivela e chapéu Rai Lucão e o sonzão e o sul filme pretão E elas na carroceria bate a bunda no chão Rai Lucão e o sonzão 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 e o Nela, o pau torano E eu pegando ela, o pau torano Dentro da luz LV, no balcão do Pará E pra você não esquecer, é mais uma LV Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta, na soca de igual não tem Brandito, palmas com carinha de neve Que depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Brandito, palmas com carinha de neve Seu fogue, fogue bem, fogue, fogue bem Brandito, palmas com carinha de neve Fogue, fogue bem, seu fogue, fogue bem Brandito Fogue bem, seu fogue, fogue bem Brandito, palmas com carinha de neve Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta, na soca de igual não tem Brandito, palmas com carinha de neve Que depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Brandito, palmas com carinha de neve Fogue, fogue bem, seu fogue, fogue, fogue bem Brandito, palmas com carinha de neve Brandito, palmas com carinha de neve Brandito, palmas com carinha de neve Fogue, fogue bem, seu fogue, fogue bem Brandito, palmas com carinha de neve Brandito, palmas com carinha de neve Tô na deboche, na principal da norte, fechando as dali fortes Os graves que balançam a terra da habilidade, de carro molotov Que explode os holoforte, brincando com essa suspensão ar Ela senta, rebola, requebra, dançando em cima do capuz da minha saveiro rebaixada Desce, novinha, quicando, sentando, carinha de Santa Maceque, não vale nada Pira na saveiro do caipira, hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas, que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida, com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda pra te macetar Pira na saveiro do caipira, hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas, que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida, com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda pra te macetar Tô na deboche, na principal da norte, deixando as dali fortes Os graves que balançam a terra da habilidade, de carro molotov que explode os holofotes Brincando com essa suspensão ar Ela senta, rebola, requebra, dançando em cima do capuz da minha saveiro rebaixada Desce, novinha, quicando, sentando, carinha de Santa Maceque, não vale nada Pira na saveiro do caipira, hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas, que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida, com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda pra te macetar Pira na saveiro do caipira, hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas, que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida, com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda pra te macetar Pra tocar no barilhão Faz o Hulk, Hulk, sentando de quatro Faz o Hulk, Hulk, sentando de quatro Diga, 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 diga Que vem o Cristo, manda pra ela Té espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk, sentando de quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk, sentando de quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Té espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk, sentando de quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk, sentando de quatro Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço O sol, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Eu tô sendo um solteiro forçado 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 Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteira forçada Olha o piseirinho, olha o piseirinho Saliu Santana, hein, bebê? Bota, bota pra tocar no barulhão Essa navinha vai fazer o movimento Empina a rabinha vai quebrando no talento Essa navinha vai fazer o movimento Empina a rabinha vai quebrando no talento Ela vai jogando pra baixo, jogando pra baixo Jogando pra baixo e vai fazendo arrecaixa Ela vai jogando pra cima, jogando pra cima Jogando, vai, ninguém segura essa menina Ela vai jogando pra baixo, jogando pra baixo Jogando pra baixo, vai fazendo arrecaixa Ela vai jogando pra cima, jogando pra cima Jogando vai, ninguém segura essa menina Chama! É do friseiro que ela gosta Essa navinha vai fazer o movimento Empina a rabia e vai quebrando no talento Essa navinha vai fazer o movimento Empina a rabia e vai quebrando no talento Ela vai jogando pra baixo, jogando pra baixo Jogando pra baixo e vai fazendo arrecaixa Ela vai jogando pra cima, jogando pra cima Jogando vai, ninguém segura essa menina Ela vai jogando pra baixo, jogando pra baixo Jogando pra baixo e vai fazendo arrecaixa Ela vai jogando pra cima, jogando pra cima Jogando vai, ninguém segura essa menina Chama! Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale o abraço nesse mar de piranha? Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale o abraço nesse mar de piranha? Quanto vale o lágrima nos olhos pra ensinar? Ei, acorda, parceria, abre o olho, então se liga, tá na hora, faz seu corre, que esse é o jogo da vida Não ouviu o que já foi dito? Um homem vale o que tem, tem dinheiro, mas sem Deus, então você não é ninguém Desde o moleque na esquina manipulando as paradas, ambição e egoísmo vai no cano da quadrada Sai da frente, engatilha, puxa o cão e lá vai para e diz que o jogo é pra quem pode estar de cima na quebrada Mas quando rola o sanhaço, são poucos que mete as caras, que diziam seu amigo já vazou na braquiara Quanto vale tudo isso que você já conseguiu? Mas eu troco a sua família pra desfilar de cruzinho Hoje vive dedicada a conviver em meio a drogas, o mundo é muito mesmo assim Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mar de piranha? Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar? Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mar de piranha? Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar? Vale a tribulações em meio às madrugadas Vale o tiro certeiro só pra ver cair os cabos Vale cheio de pontapé, o comédia que dá falha Vale o carro, vale as drogas, as bandidas vêm na cola Vale ser patrão na festa, tipo dominar o mundo Vale até sumir o corpo assim como fez com ação múndio Feito nardone no prédio, a criança escapuliu Vale a pena de morte comandando o Brasil É só jogar aleatório, ainda bem que ninguém viu E pelo crack vale tudo, aonde o nó e a desbagaça Se esqueceu da própria vida, as ruas viram sua casa Quanto você tá valendo com o nariz cheio de pó? A fumaça tá subindo e a cabeça deu um nó Mas hoje vou ao extremo, quanto vale a sua alma? Deus te guarda e sai da mira, dos capa e dos traíra Mas hoje deixo a pergunta, quanto vale a sua vida? Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mar de piranha? Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar? Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mar de piranha? Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar? A próxima é tirada, menorzinho Mostra as caras, trentas se acumulam E rola o som que não dá nada, o ódio corre na veia E corta feito uma navalha Quando a morte vem rondando, sem Deus é triste o fim Quando o cerco está na nuca e a prova pronta pra explodir Diz o que você daria pro Deus te tirar dali Ei, o que você plantou? Espalhou terror na quebra Apagou de ti o amor pra viver em meio às guerras Mas no penhasco da pisma ainda existe uma saída Ainda dá tempo, velho amigo Recupere sua família, você tem o valor do sangue do cordeiro lá da cruz Clame a Deus, então verás, no fim do túnel está a luz Só você fazer sua parte, tenta forte, faz a prova Então vai ver se tô errado, anda quem sabe faz a hora Já vi muitos lá no áudio, hoje tá com o pé na cova Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mar de piranha? Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar? Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mar de piranha? Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar? A CIDADE NO BRASIL